Então pessoal, já estou aqui em São Cristóvão, de Uyuni para Calama tem Olagre na fronteira, então a gasolina não dá. Você precisa parar aqui no posto de gasolina em São Cristóvão e completar o tanque. E aí é com você suas contas. Pelo caminho eu encontrei o Phil, e o Phil está vindo do Alasca, numa 650. Vamos embora rodar, Bolívia! E aí Amém. 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 Amém.